Amei o Marapuca na beira da estrada Quem é, quem é, quem vive nesse mundo sem dinheiro, sem mulher A primeira vez que a Apoca desatou Eu fui pra ela correndo pra ver o que ela pegou A primeira vez que a Apoca desatou Eu fui pra ela correndo pra ver o que ela pegou Pegou, pegou Uma mulher bonita que meu coração calmou A segunda vez que a Apoca desatou Eu fui pra ela correndo pra ver o que ela pegou A segunda vez que a Apoca desatou Eu fui pra ela correndo pra ver o que ela pegou Pegou, pegou Um baita de um negrão Que meu coração pegou Eu fui pra ela correndo pra ver o que ela pegou Eu fui pra ela correndo pra ver o que ela pegou Eu fui pra ela correndo pra ver o que é me